O Cruzeiro está mergulhado numa grave crise financeira e agora a decadência técnica do time agrava e deixa no ar a ameaça clara do fracasso na Série B. Há até bons jogadores praticando um péssimo futebol sem vibração, com jogadores mostrando nervosismo e com ausência total de entrosamento ou definição tática. Talvez seja esse o pior momento da quase centenária história do Cruzeiro. A diretoria mata um leão por dia, os resultados não aparecem e a grande torcida fica cada vez mais preocupada. A torcida nada pode fazer, a torcida do Cruzeiro não pode ir nem ao estádio para dar apoio ao time. Os números são péssimos e eles precisam ser desmentidos imediatamente, seja como for. Os torcedores e as torcedoras do Cruzeiro mais do que apavorados. Mas vem muita coisa aí pela frente e vamos saber a informação do Cruzeiro nesse sábado com Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite. Boa noite para os amigos ligados na turma do Bate-Bola. Você disse tudo mais uma vez e até no Rádio Esportes eu comentei. O torcedor, ele foi chamado para fazer doação, para fazer novo sócio, para fazer tudo. O torcedor fez mais do que a parte dele e até comentei o seguinte, parece que só o torcedor quer tirar o Cruzeiro desta situação. Quando você fala aí de bons jogadores vivendo um momento muito ruim, eu até perguntei ao técnico Ney Franco se nos treinamentos, que ninguém vê até pela questão da pandemia, se a coisa está fluindo. Porque quando chega no jogo, o que todo mundo vê mais do mesmo, um Cruzeiro com dificuldade para criar, os times adversários estão dando a bola para o Cruzeiro, porque sabem que não vai sair nada. Então aproveitam-se de um nervosismo e aí vão lá e fazem um gol de bola parada, ou cruzando na área, num contra-golpe. Foi uma falha do Cruzeiro que tem acontecido muito e aí os adversários estão saindo com os pontos. Então vamos aguardar. A cada rodada que passa, o nosso domingo que o Sábio Baião já falou que a situação fica ainda mais complicada. Restam 27 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Um turno e quase meio praticamente. Estamos chegando aí em um terço da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, um outro questionamento também do torcedor do Cruzeiro. A apatia que existe em campo. Dois lances ontem, Emanuel, para exemplificar o que seria essa apatia em uma entrega total do Cruzeiro. No primeiro tempo, o Renatinho, meia do Havaí, tinha recebido um cartão amarelo. Ele deixou o braço no rosto do Felipe Machado. O juiz chegou para dar o cartão, quando olhou o número, refugou. Ninguém do Cruzeiro reclamou, ninguém chegou no juiz. A falta foi batida normalmente e a vida seguiu. E depois, o Arnaldo mandou o Arthur Kaique, que ia cabecear com chance de empatar, de fazer o gol do Cruzeiro no cruzamento do Guedes. O Arthur bateu na trave e tudo, nenhuma reclamação, nada. Cruzeiro foi lá e deixou o tiro de meta ser batido. E é o que tem acontecido em todos os jogos. A Itatia está acompanhando sempre o Cruzeiro, viajando e tudo. A cada derrota, mais do mesmo. Nenhuma indignação, nenhuma revolta. E assim segue o calvário do Cruzeiro, que agora está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Você disse aí, o presidente Sérgio Santos Rodrigues segue fazendo reuniões com o departamento de futebol, conversando com o elenco, colocando salário em dia, que deve acontecer na próxima semana. Vai fazendo o que dá para fazer neste momento com a parte financeira. A dificuldade é cada vez maior. E esperando, claro, uma resposta deste elenco a qualquer momento na Série B, que seja o mais rápido possível, porque a corda já está mais do que no pescoço. A preparação para o duelo contra a Ponte Preta começou hoje e tem uma novidade. O Sassá está reintegrado. O Sassá, ele saiu do Coritiba. Já vinha treinando há alguns dias. Num primeiro momento, o Ney Franco, até em entrevista aqui na Itatiaia, no programa Bastidores, ele falou, por ele, pensou num primeiro momento em reintegrar o Sassá. Mas aí, por todo o histórico, uma conversa com o departamento de futebol, acharam melhor não. Só que o Cruzeiro está com essa punição da FIFA, não pode inscrever ninguém. E o fato novo que o Cruzeiro está conseguindo é, o Marquinhos Gabriel voltou, entrou ontem. Até criou algumas boas jogadas. São jogadores que têm contrato com o Cruzeiro, estavam emprestados. O Marquinhos Gabriel, o Zé Eduardo, que em breve vai ficar à disposição também, a centroavante. E agora o Sassá. É o que dá para fazer o clube, então o Sassá reintegrado. O Sassá até postou há pouco, na rede social dele, dizendo o seguinte, tem lugares que te marcam, e também tem lugares onde nós é que devemos deixar a nossa marca. E é assim a minha relação com o Cruzeiro. Sei que ainda não deixei aqui a minha marca do jeito que eu gostaria e do jeito que o Cruzeiro merece. Mas estou aqui, com uma segunda chance para escrever uma nova história e alcançar esse objetivo. Sei que muitos vão me xingar e protestar. Mas quando a bola sobrar na área, meu irmão, eu estarei lá para colocar ela para dentro e ajudar o Cruzeiro. E os xingamentos e protestos vão se tornar choros de alegria e emoção com os meus companheiros. Estou pronto para o desafio que me espera. Pronto e focado para ajudar este clube que tanto me marcou. Nação Azul pode ter certeza. Toca para o pai, porque a favela vai vencer de novo. Hashtag, eu sou o Cruzeiro. Palavras do Sassá. Sassá gosta muito disso aí. A favela vai vencer. Nem cavalo aguenta. Então, são os ditados do Sassá que está de volta e hoje já participou do treinamento. E vai ficar à disposição, então, do Ney Franco para a quarta-feira. Até pela seca de gols que vive o ataque do Cruzeiro. Quem sabe o torcedor já botou fé em tanta coisa? Vai acreditar também nesta recuperação do Sassá. Hoje, quem não treinou? O Raul Cáceres e também o Léo fizeram tratamento na parte interna da Toca da Raposa 2. O Henrique voltou a treinar. O Arthur Caíque, ele até levou ponto no braço, uma pancada no quadril. Mas, a princípio, não preocupa. Para a sequência, Ariel Cabral e Cacá. São desfalques certos porque receberam o terceiro cartão amarelo. A partir de segunda-feira, o Ney Franco define aí, se muda de forma drástica esse time do Cruzeiro. Se vai fazer alguma coisa em especial, porque o clube precisa voltar a vencer. O Ney Franco, Emanuel, usou a seguinte frase depois do jogo contra o CSA. Engataram uma sequência pontuando. No jogo seguinte, já vem uma derrota. A cada rodada, a situação vai apertando ainda mais, Emanuel. A situação do Sassá é mais ou menos a seguinte. O pior inimigo do Sassá é ele mesmo. E não se cuidar fora do campo, de ser um jogador cheio de problemas pessoais. Mas ele tem qualidades. No momento em que o Cruzeiro não pode contratar e que seus atacantes não estão dando retorno, e o Sassá não vai custar nada, porque ele é jogador do Cruzeiro. De qualquer maneira, o Cruzeiro vai ter que pagar os salários dele, que o Sassá tenha chance, entre aí. Nesse momento, vale pegar tudo para o Cruzeiro se aliviar dessa situação dramática hoje no Campeonato Brasileiro da Série B. São seis horas e cinquenta minutos. Daqui a pouco...